O pessoal do YouTube, depois que eu enterrei, fiz as covas que eu enterrei e molhei, eu plantei entre uma cova e outra, trotalária e algumas sementes de feijão guandu. Então esse feijão que vai nascer aqui, vai servir com adubação verde, ele é a trotalária. Aí para mês que vem, provavelmente já deve ter um pezinho, grandinho, porque eu estou achando que já vai chover por esses dias aqui, na região de Marília, para cada cova que eu abri, eu plantei alguma semente de crotalária e feijão guandu. Mês que vem, quando eu vier para cá, já vou ter o resultado disso aqui, se nasceu e como é que está, beleza? Acompanhando o meu canal, Engenheiro no Interior e até a próxima. Até mais! Tchau! 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 Tchau!